A chama aqui, uma Kombi na Feira do Rolo, pai. A chama aqui, um minigame em Hot Wheels, pai. E uma Mario All Star dessa, sai por quanto na oportunidade? Esse jogo eu não conheço, será que ele é bom? E essa espada aqui, pai? Eu não sei se vocês conseguem ver, ó, mas tá vivo o negócio ali, ó. Cadê os aviões da Feira do Rolo, pai? A chama aqui, uma oportunidade na Feira do Rolo. Quem quiser uma Kombi aí, ó, lotada de videogame e bomba de qualidade. Funciona sozinho esse controle, mano. A chama aqui, uma boneca da Tectoy, mano. São seis horas da manhã. Bora lá pra melhor Feira do Rolo de São Paulo. Esse aqui troca a tela, é isso mesmo? Troca a tela. Olha que brisa, mano. Deve ser baixinho, né? Shogun. Shogun. Já tá meu nome, Shogun. Shogun é nome de... é acima de imperador, né? É que tem... É que tem imperador e Shogun. Shogun é hierarquia. Não faço ideia. Tem grande Shogun, Shogun Master. Tem... é tipo uma hierarquia chinesa. E quanto que é uma oportunidade? Esse aqui é uns de cinco anos, você falou? Pra você ouvindo. É nada, cara. É porque eu tô filmando e ele tá... Ele tá me intimando, gente. Eu já tinha. Mas não funciona. Tá faltando bateria, né? Aí, rapaz, oportunidade. Eu quase comprei agora, gente. E esses bonequinhos aqui? Esse aí é quinze, cara. Quinze conto. Como é que é o nome deles? Esse aí é da... Wind West? O West. O West? O West. O West. É como tinha o... O Pacho. Como é? O que tem os cavalinhos? É. Esqueci o nome. Eu não lembro o nome, não. Olha o Máriozinho aqui, ó. Caralho, gente. Olha o mano. Cinco conto aqui um Shogun, mano. Um grande Shogun por cinco conto, ó. Se tivesse no chão, era mais barato, né, mano? Olha. Olha. Eu consegui colocar em cima da Kombi, né? Ele conseguiu colocar em cima da Kombi, pai. Confia, mano. Faz o U, borracha. Você é maluco, mano. Revistinha tá tendo. Tá aqui, ó. Ô, rapaz. Turma da Mônica para adolescentes. É, caramba. Maurício, isso aqui é Turma da Mônica, é? Tá macia essa daqui, mano. É. Tá diferenciado esse rolê da Turma da Mônica. No meu tempo, é que eu jogava a Turma da Mônica pra Mega, né? Agora tá tudo evoluído aí o rolê. O que que é isso aqui? É uma case de DS. Ó que da hora. Aí, essa aqui é oficial Nintendo, hein, mano? Opa. Pelo menos tá marcada aqui, né? Ou não? Essa case aqui é quanto? Vintão. Vinte conto. Caralho. O pastel. Caralho. O pastel tá quase isso aí, mano. A barriga já roeu. Quero comer o pastel. E o outro, o melhor pastel aqui de Guarulhos é o do Márcio lá. Você sabe, né? É, que tem o Kibe de dois metros. Lá é o pastel do Brasil que nós quebamos. Olha o Xuxa aí, ó. O Xuxa é o melhor da Feira do Rolo, ó. E, ó. Galera aí, ó. Olha aí, ó. Vai cantar? Olha aí, gente, ó. Banquinha de pastel do Márcio. É o melhor pastel da Feira do Rolo, ó. Quando for colar aqui em Guarulhos aqui, ó. Cola aqui que... Ah, aqui é um dos melhores pastéis aqui que você vai encontrar de Guarulhos aqui. É o do Márcio, ó. E eu lembro que há um tempo atrás eu mostrei essa edição especial aqui do Prototype. Ela ainda tá selada aqui. Tudo bonitinho. Só que nós chegamos na caixinha da nostalgia do Xbox 360. Meu irmão, vamos pegar um joguinho aleatório aqui e mostrar 10 segundos de gameplay. Esse aqui, ó. Dark Sector. Esse jogo eu não conheço. Será que ele é bom? Diferenciadinho no rolê. Não conheci esse Dark Sector. Um jogo assim que me surpreendeu. Talvez eu jogue ele futuramente algum dia, né? Mas eu gostei da gameplay. Agora, vamos puxar mais um outro jogo aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Esse Bodhi and Brian. Ah, joguinho de Kinect. Esse é diferenciado. A gente vai dar uma oportunidade pra um joguinho de Kinect. Vamos mostrar um pouquinho da gameplay dele? E pra gente finalizar, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. Mais um jogo aleatório. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se nós achamos um joguinho que ninguém conhece. Tem que ser um jogo diferenciado no rolê, mano. Aqui, ó. Asura. E aí, gente? Conhece esse aqui? Lembra muito o Akuma do Street Fighter, né, mano? O que vocês acham? E essa espada aqui, pai? Dezão. Dezão. Dez contos só de raiva, gente. É, só de raiva. Tá aí, ó. Vamos lá filmando aqui. Vamos mostrar aqui. Aqui os brinquedinhos tudo de cinco contos, é isso? Depende. Esse é os de cinco. Esse, ó. Tá vendo? Eu não errei, não, mano. A pirou também? A Kombi também? É, nada. Quanto que é uma Kombi dessa aí? Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. A chama aqui, uma Kombi na feira do rolo, pai. É. A Kombi de 86? 86. 86, mano. Quanto tá saindo essa Kombi aí? Cheio dos brinquedos tudo de dentro aí, pá. O brinquedinho não é de 28. 28 mil? É. Aí, gente, ó a oportunidade, ó. Ô, rapaz. Deixa eu ver se eu tenho 28 mil aqui, pera aí. Ô, rapaz, eu não tenho, ó. Eita, rapaz. Passa o Pix. 28 mil nessa Kombi. Mas não dá pra fazer por cinco? Não consegue. Não consegue? Tem a de 15 ali. Tem a de 15 ali, ó. É de plástica? É. Mas já vai com 28, vai os videogame tudo junto? Vai tudo junto. Vai tudo junto, ó. Vocês estão emocionados, hein? Eu tô sentindo que é uma formação de quadrilha aí. Eu tô que nem o dinheiro, eu tô que nem o dinheiro. Tá só esperando. Tá só esperando. Olha só, gente. Uma Kombi por 28 mil. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é um videogame? Hot Wheels da Mattel. É nada, caramba. Ah, chama aqui um minigame Hot Wheels, pai. Olha que bagulho louco, mano. Mattel. Esse é diferenciado no rolê, hein? Esse aqui... Quanto que é a oportunidade dessa aqui? 20. 20 conto? É, nada? E funciona? Não. Tá no estado. Tá no estado de nervo, né? É, no estado de nervo, mas tem que trocar a bateria aqui. Ah, tá. Mas o bom é que a garantia é três anos, né? Você falou. Mattel, é. Três anos. Essa Kombi... Essa Kombi sua aqui é quantos anos de garantia? Pegou, pagou, levou. Pagou, levou, né? Você vai sair com ela andando, né? Sai lá andando, né? Depois você é que lute. Borracha, eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas tá vivo o negócio ali, ó. A chama aqui, ó. Um mini arcade funcionando, pai, ó. Que delícia, mano. Ó, apertamos start aqui. Ó que da hora. E funciona, mano. De verdade, mano. Deixa eu apertar aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se consegue ver aqui, ó. Tá vendo a imagem ali, ó? Do aviãozinho? E dá pra controlar, mano. Muita brisa isso aqui, mano. Esse é os de cinco quanto mesmo? Você falou? 150. 150? Eita peste, mano. Vai vir junto com a Kombi aqui? É. Vamos lá. Caramba, gente, ó. 150 conto, mano. Tá aí, ó. Confia. Faz o U. Ao encontro do mais raro. Encontrando várias muambinhas de qualidade. Olha só. Panela tá tendo. Mano, a feira tá cheia, né, mano? A feira do rolo é da hora. Porque de tudo você encontra um pouco. E olha só. A parte de utensílios de cozinha aqui, ó. É, caramba. As macias do meu canal aí, ó. Tá tendo aqui, ó. Quem tem pra cozinha. Tem muita coisinha, ó. A galera tá emocionada aí, ó. Salve, meu querido. Valeu, rapaziada. Ele tá emocionado. Eles estão emocionados. Eles estão emocionados. Não dá nada. Valeu, rapaziada. Tamo indo nessa luta aí, ó. E vamos que vamos, né, mano? Rapaz, pensa no... Eu tô cansado. Tô exausto. Já filmei tudo isso aqui hoje. Mais um sabadão. Fica aqui na Abraça O de Guarulhos. Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê os aviões da Feira do Rolo, pai? Hoje acho que os aviões não estão passando por causa do vento, né, mano? É, mano. Acho que eles não voam contra o vento, mano. Será que tem dessas também, mano? É, pai. Confia, mano. Faz o U. Os borrachas estão emocionados aqui, ó. A banquinha ali. É, cara. Os monstros da Feira do Rolo aí, ó. Os bichos é ruim, o cabelo ajuda, mano. Ó, você acha que tem videogame aqui na Feira do Rolo? O que você acha? Esse cara é ruim o cabelo. Mas na aqui, pai. É a Feira do Rolo aqui, ó. Isso aqui se chama felicidade, mano. Ó o vendedor trabalhando feliz ali, ó. Ah, caraca. Show de bola. E a gente vai indo ali, mano. Deixando ali a banquinha da felicidade, do amor ali, ó. A gente encontra aqui a melhor banquinha de pastel, ó. É a banquinha do Márcio, pai. Confia. Melhor pastel de Guarulhos ali, ó. O Márcio não tá ali, não, ó. Mas elas estão emocionadas ali, ó. E a gente vai indo, ó. Vamos que vamos aí, ó. No Congresso Nacional Existe muitas putarias Por exemplo, o safado Que emprega a mãe As mães e as tias E o governo cuidado E uma Mario All Star dessa? Sai por quanto na oportunidade? Original, 150. 150, mano. Ô, rapaz, ó. E aqui tem um maladinho. É tão paralelo, ó. Não é 20, você falou? Opa. Pra olhar. Pra olhar. Eu nunca fiz uma semana, hein, cara. E esse... Eu nunca joguei. Ó, e esses Wii aqui? Essas capinhas de Wii? 10 conto. 10 conto. Pra queimar, mano. Ô, rapaz. Eu tenho dessa daqui, eu vendo a 25 lá. É? É, eu tenho umas duas lá pra vender lá. Mas não quer pagar 25 nas minhas? Não quer, não? Eu quero comprar nela. Agora chama aqui uma oportunidade na Feira do Rolo. O Nintendo 64 com Fight Destiny aqui, ó. Quanto que tá saindo essa oportunidade aqui, pai? 300. Tá bom. 300 conto só de raiva. Ó, ó, ó. Você acha que o controle tá bom? Confia. Ó, ó. É, olha. Ó. Rapaz, isso... Tá funcionando sozinho. Tá funcionando sozinho. Funcionando sozinho esse controle, mano. É verdade. Esse é o melhor, mano. Filho da Tomate. Aqui, aqui sim. Tá incluso nos três anos de garantia junto com a Kombi? Tudo. É muita resenha, mano. E não é o vermelhinho? Ó, tá lacrado. Nunca foi tirado, mano. Esse é o Brasil que eu quero. 300 conto. Mas não dá pra fazer por 30 pra ajudar o canal? Deixa Deus tocar no seu coração. Fala, vou fazer por 30. Pra alugar. Pra alugar. Pra fazer vídeo, né? Pra fazer vídeo. Semana que vem tem que trazer de volta. Aí sai mais caro pra mim, porque eu tenho que vir de moto entregar, né? Aí, ó. Tá aí, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Rapaziada aí, ó. Manda um salve aí, ó. Aí, ó. Ô, dono da Kombi aí, ó. Então tá... Alô, Tectoy. Então tá aí, gente, ó. Quem quiser uma Kombi aí, ó. Lotado de videogame e muamba de qualidade. 28 mil, ó. É nada que essa boneca é da Tectoy? É nada? É... Caralho, pai. A chama aqui... Da década de 90. Puxa aí. A chama aqui, uma boneca da Tectoy, mano. Olha que da hora, velho. Vira lá de frente aí. Nanda neném. Caramba, por 5 conto, mano. É 5... Não é 5 conto, não. Vou desmaiar. Quanto que é? É mais caro? No dia que eu saí pra procurar ela, eu gastei... Até que tá ali, velho. Só de pastel, né? Só de pastel você gastou. 150. Quanto que... E ela fecha os olhos, né? Deixa eu ver. Deitou. Deitou. Ó, caramba. Quanto que é? E vai junto com a Kombi? Vai junto. É nada, cara. É um pacote com a Kombi. Que Kombi mara? Chama uma Kombi na feira do rolo aqui, ó. Não só faz videogame, não. Faz boneca também. Quanto sai a oportunidade dessa? 60 reais. 60 reais. Ela anda? Fala também? Fala. Não, fala. Põe pilha. Ah, é de pilha? Ah, é de pilha. Ó, gente. Aqui, ó. Toda arrebentada. Toda fodida. É. Olha, olha, olha. Passa no borrachê. Borrachê não é... Não chama aqueles caras lá? É sapateiro, né? Sapateiro. Sapateiro. Olha que delícia, gente. Então tá aí, ó. Boneca da Tectoy aqui, ó. Confia, pai. Faz o U. fogalda. Passa no borrachê. Se inscreva! Tect bookstore. Obrigado.